A influencer fitness Jessica Freitas, de 33 anos, viralizou nas redes sociais após ter um vídeo exposto onde aparece sendo expulsa da academia onde treina por conta da roupa constrangedora, como afirma o responsável pelo espaço. A roupa em questão era um short curto. A criadora de Conteúdo Mais 18, que mora em Americana, no interior de São Paulo, relatou que foi abordada pelo gerente da academia assim que chegou ao local e convidada a se retirar sem qualquer chance de diálogo. Ela alega discriminação, já que os funcionários sabem do seu perfil em plataformas para adultos. Não estava pelada, sabe? Fui treinar do jeito que me sinto à vontade, shortinho e top. Não fiz nada demais ou anormal. Precisamos normalizar essa coisa de se vestir. Não desrespeitei ninguém, não me exibi e nem gravei vídeo ali. Não causei nenhum mal-estar entre as pessoas. Na verdade, eu que passei pelo maior constrangimento da minha vida, disse. Jessica acredita que foi expulsa da academia por pura discriminação. Ela ainda observa que outras mulheres treinam com looks parecidos. Tinham outras garotas lá treinando, usando shorts, top, a mesma coisa, entende? E não pediram para nenhuma delas se retirar. O caso foi exclusivamente comigo. Acho isso perseguição. Muitos outros casos já aconteceram, não é de hoje, desabafa. A influenciadora conta que já havia percebido alguns olhares de julgamento na academia, principalmente dos funcionários. São pessoas do século passado, maldosas e falsas moralistas. É como se as pessoas estivessem esperando eu fazer algo proibido. Me senti vigiada, cobrada por ser gostosa. Jamais pensei em gravar qualquer conteúdo lá, nunca passou pela minha cabeça, garante. Jessica defende ainda que é preciso normalizar os trajes de treino femininos, incluindo macaquinhos, legs jingins, shorts e top colados. Para ela, houve exagero e falta de empatia. Na opinião da influencer, isso é cada vez mais comum e a sociedade precisa encarar a nova realidade. Faz parte da filosofia fitness e lá é o lugar para isso, certo? É como expulsar uma mulher da praia porque ela está de biquíni. Nunca dei motivo. Essa história prejudicou muito a minha imagem porque parece que estava provocando, me exibindo e causando constrangimento. Vou procurar os meus direitos, avisa. Fonte, o Globo e mais Goiás.